Estava demorando, mas a gente precisa entender as segundas intenções que existem contra aqueles que se apresentam de direita para concorrer às eleições. Vão enfrentar a mídia, vão enfrentar o sistema, isso é fato. No primeiro editorial de hoje eu falei com vocês do apoio do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira e de uma série de apoiadores de direita ao delegado Ramage. Mas olha só, já vem coisa por aí. Matéria que foi divulgada na UOL. Polícia Federal investiga se a BIM produziu dossiês sobre adversários de Bolsonaro. E esse que vocês estão vendo na imagem, ao lado do Bolsonaro, é o Ramagem, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, apoiado por Bolsonaro. Segundo o UOL Notícias, a Polícia Federal investiga se a BIM produziu durante o governo de Jair Bolsonaro dossiês sobre os adversários políticos do ex-presidente. Procurado, Alexandre Ramagem não respondeu sobre a suposta produção ilegal de relatórios durante a sua gestão. Em nota, disse que promoveu a apuração interna para sanar irregularidades. Onde eles querem chegar? Vamos primeiro entender como se chegou ao Ramagem. A eleição para o Rio ainda é muito incerta. E aí, o Eduardo Paes, ele quer concorrer e quer estar na disputa para a prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, quando foi feita uma primeira pesquisa de intenção de votos, o nome que estava bombando era Braga Neto. Pois é, havia a suposição que o Braga Neto seria candidato a prefeito pela direita. E aí, o que aconteceu? No primeiro julgamento, lembra aquele julgamento lá do caso dos embaixadores que o Bolsonaro ficou inelegível? Pois é, o Braga Neto estava junto, mas o Braga Neto não ficou inelegível. Depois dessa pesquisa, teve o novo caso do 7 de setembro. E nesse caso, o Bolsonaro ficou inelegível. E o Braga Neto também. Ou seja, abriu um vácuo e adivinha quem é o primeiro colocado agora? O Eduardo Paes. Tá. Mas agora surge um outro nome. Ramagem. Uma vez que o Braga Neto ficou inelegível, vem o Ramagem como possível nome para a candidatura à prefeitura do Rio. E essa historinha de que a BIM investigou isso ou aquilo, vai chegar no Ramagem e pode perder o mandato ou pode ficar inelegível também. Vai vendo. Espera para ver o resultado de tudo isso. E aí, a gente já começa a assustar sobre como será o pleito eleitoral já em 2024. Você vai ter tanta interferência ou não? Impossível. É bastante possível que haja uma interferência muito grande. Essa historinha da questão da investigação, da PF, que a BIM monitorou adversários políticos, eu digo que é uma balela. Por quê? Porque o Lula teve a BIM, que é independente, dentro do seu governo, investigando e fazendo escutas telefônicas a ministros do STF. E o mesmo cara que foi afastado na época por ter feito essas escutas, hoje volta para a BIM na gestão Lula. Foi indicado para a BIM de novo. Ou seja, dois pesos e duas medidas. Por que o governo Lula vai lá, investiga, faz espionagem, faz escuta telefônica contra o STF? E está tudo bem. Lula volta para a presidência e ainda traz o cara de novo. E aí, no caso do Bolsonaro, não. Agora nós vamos pegar essa turma, tem mandato de prisão, tem muita coisa acontecendo. Então, na minha visão, eu acho que um dos alvos dessa situação toda é o Ramagem. Bora falar de grana, né? Vamos falar de imposto, vamos falar de socialismo, vamos falar do que você quiser interpretar aqui. Olha só o que diz essa matéria da Revista Oeste. O secretário da Reforma Tributária defende a taxação do patrimônio superior a 8% em caso de imposto de herança. Eu lembro que uma das minhas especialidades é holding familiar, planejamento sucessório, dentre outras, porque eu estudei bastante. E eu lembro que meu professor sempre me falava, olha, o intuito do governo Lula sempre foi chegar na taxação de impostos de 20% ou mais. Já tem projeto, já tem plano. Ou seja, a cada herança que precisa ser feita, 20% fica para o governo. Então, presta atenção só para você ter noção, tá? Você vai, trabalha. Olha, do seu trabalho, 27% de tudo que você produz, 27,5%, vai para o governo através do imposto de renda. E aí, você trabalhando, já paga imposto para o governo, 27,5% fica para o governo, para você poder construir as coisas, aí você constrói o patrimônio. E aí, na hora que você morre, 20% vai para o governo. Esse é o sonho socialista. Presta atenção, como que funciona hoje? Nós temos impostos estaduais, municipais, federais. O imposto sobre a herança é o ITCMD. Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Esse imposto é dos estados. E ele tem uma líquida variável, tá? Então, cada estado pode escolher até 8%. O limite máximo é 8%. Só que o secretário da reforma tributária defende extrapolar os 8%. Pois é. Então, se você trabalhou a sua vida inteira e conseguiu juntar 1 milhão de reais, no dia que você for passar o seu patrimônio para os seus herdeiros, no dia que você passar dessa para melhor, 80 mil é cascalho do governo imediatamente. 8%. É o máximo. Só que a defesa do Haddad e do secretário, Bernardo Appi, tá? Bernardo Appi, secretário extraordinário da reforma tributária, defendeu uma taxação maior para o imposto do ITCMD, que atua sobre as heranças. Ele faz a declaração nesta terça-feira. O imposto sobre transmissão, causa mortes, tem teto atual de 8%. E aí ele fala o seguinte. Até acho que não deveria ser uma líquida maior, mas não vejo o Congresso Nacional discutindo isso agora. Disse o secretário em entrevista ao site. Então, ele acha que tinha que ser maior. na ideia do governo Lula, já tinha sido defendido 20% de taxação lá nos primórdios, lá atrás, em 2006, alguma coisa assim, já tinha sido discutido esse assunto. Pois é, o nosso medo é voltar isso aí, né? Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa discutir aqui e eu achei interessante, é Ricardo Salles, tá? O Mário Frias fez a publicação, você está vendo a tela preta aqui, mas é porque tem um vídeo de uma entrevista do Ricardo Salles na CNN, numa discussão com o Boulos, ambos agora concorrendo já como pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E aí o Mário Frias declarou apoio ao Ricardo Salles, tá? E disse que Salles é o melhor para São Paulo. Mário Frias escreveu o seguinte. Ricardo Salles assumiu um ministério tão desafiador quanto o que eu assumi. Ele enfrentou as máfias que há muito tempo estavam infiltradas nessa área, combatendo-as com determinação. Sempre foi leal ao presidente Bolsonaro, o que fortalece a sua candidatura. Reconheço nele liderança, competência e a capacidade de enfrentar os desafios complexos. Acredito que Ricardo Salles tem o potencial de trazer a sua experiência e comprometimento para a gestão da cidade de São Paulo, buscando soluções inovadoras, promovendo o progresso da região. Ricardo Salles, meu irmão, conte comigo que será uma honra poder apoiar um cara íntegro, competente e honesto. E aí o Ricardo Salles respondeu aqui. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos com o nosso presidente, a MCS Bolsonaro. Nada de oportunistas. Você é bravo, guerreiro. O que a gente tem para dizer aqui? O PL, eu estou vendo um racha acontecendo. O PL tenta emplacar a ideia do Ricardo Nunes. O Bolsonaro já sinalizou para o Ricardo Salles, falou, quero que o Ricardo Salles vá bem. Mas não falou, eu apoio o Ricardo Salles para não entrar em conflito com o PL, com o Partido Liberal. Mas o Salles já veio e emplacou. E aí a turma inteira do PL já falou, por exemplo, o próprio Mário Frias estou com o Ricardo Salles. Então o Nicolas Ferreira, dentre outros, falou, não, que partido o quê? Eu vou é com quem é de direita mesmo, é patriota mesmo e nós vamos é com ele. Ou seja, vai ter um racha. E nesse racha aqui, a chance de todo mundo que é da direita vir para o lado do Ricardo Salles é grande. Ou seja, vamos ver o que vai dar. Mas eu sei que o clima já está tenso para 2024. Na hora de chegar perto das eleições, meu irmão espera para ver a baderna que vai virar tudo isso, tá? Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês, trata da novela. A novela que a gente vem acompanhando. Matéria do Pleno News. Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, mantém a restrição ao vídeo de hostilidade a morais em Roma. Vou explicar o caso para vocês, tá? A PGR entrou com o recurso. Você já sabe do caso da agressão do Alexandre de Moraes, não precisa nem repetir. Mas o que é que acontece? Por cinco vezes, os acusados, os réus, pediram para ter acesso ao vídeo. O vídeo resolve tudo. Teve agressão ou não teve? É só a gente assistir o vídeo. E aí teve um relatório pífio da Polícia Federal dizendo que aparentemente teve alguma coisa, pode ser que teve uma agressão. Enquanto que o relatório da Itália foi muito claro. Olha, encostou levemente no óculos e nada mais. E aí a defesa pediu por cinco vezes para ver o vídeo. O vídeo sanaria todo o problema. O Toffoli colocou em segredo e falou que só com um representante, um perito indicado pelas partes pode ir lá. Nem a própria parte, nem o próprio advogado vai poder ir lá ver o vídeo. Vai ter que ser um perito designado por eles. E aí a PGR também fez um recurso contra a decisão do Toffoli. Sabe por quê? Porque o Toffoli colocou o Alexandre de Moraes na fase de inquérito ainda como assistente de acusação. Mas o Alexandre de Moraes é parte. Vamos começar porque esse processo não deveria estar no STF. Algo absurdo, assustador. O que está acontecendo na justiça brasileira. E o Toffoli manteve o sigilo. A impressão que nos passa é que eles querem esconder esse vídeo. E se esse vídeo for vazado, pode causar uma imagem muito ruim para o Alexandre de Moraes se esse vídeo não for aquilo que ele contou que era. Essa é a impressão que o brasileiro comum aqui de baixo, que não é um semideus, acredita. Então, assim, a PGR falou que era um privilégio exacerbado do Alexandre de Moraes. O Toffoli foi contra a PGR, não aceitou o pedido da PGR e ainda manteve o sigilo dessas imagens. O que se pode esperar, não sei. Sei que é estranho pra caramba tudo isso. Tá certo? É isso, pessoal. Dia de domingo... Dia de sábado, né? Perdão. Hoje eu estou perdido no tempo. Dia de sábado, os vídeos são mais xoxos, tem menos tema acontecendo, tem que ser mais curto pra você poder descansar, mas eu não vou deixar de passar aqui, te visitar e ter uma conversa com você aqui sobre política, né? Então, obrigado por tudo, gratidão por me receber na sua casa mais uma vez, desculpe pelos erros e agradeço por reconhecer os acertos, é sempre importante ter você aqui conosco, tá bom? Então, muito obrigado e a gente volta. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo pra vocês, tá bom? Grande abraço e até lá.